Qual é que é o presente que tu quer de papai noel? Um caminhão cheio de boi. É? Vai ser fazendeiro daí? Muito bom! E como é que é teu nome? Samuel. Graças, Samuel. Papai Noel vai pedir para os anãozinhos pra vocês conseguem esse caminhão e essa boiada, tá bom? Ele tem bastante brinquedinho, bastante coisa de caminhãozinho dele, e a conselheira de Torosco decidiu sobre a liberação da CISCO e já...